Era uma vez os três porquinhos, o Alibabá, a Cinderela e o Lobo Mau. Um dia juntaram-se todos num único espaço. O resultado é um imaginário cheio de experiências e fábulas. Para quem gosta de histórias, era uma vez ciência. Junta na mesma exposição 10 contos intemporais e 40 experiências interativas. Abre de sésamo. Esta era uma palavra-paz para entrar na gruta dos 40 ladrões. De que ser uma palavra-paz que todos conhecem? A história de Alibabá e os 40 ladrões é apenas uma das dez narrativas que desconstrói o lado científico dos contos infantis. Probabilidades, combinações, testes de resistência são apenas alguns dos conceitos que lado a lado com a fantasia constrói um ambiente encantado onde é possível encontrar um berçário de feijões ou uma marioneta louca. Quisemos focar em histórias que fossem conhecidas pela maior parte do público. Portanto, que fossem histórias que qualquer pessoa conhecesse. E depois, a nossa dificuldade foi reduzir o número, não é? Porque era impossível termos aqui 20 histórias. E depois tentámos também pegar naquelas que achámos que do ponto de vista dos conteúdos científicos que nos permitiam explorar acabavam por ser mais diferentes. Nos permitiam estudar quer a parte da Biologia, quer a parte da Química ou da Matemática. Esta exposição é produzida pela equipa do Pavilhão do Conhecimento Ciência Viva. Ao todo, são 40 as experiências interativas que os visitantes podem descobrir. Primeiro tentámos construir a casa de palha, só que estava a ser difícil. E também não conseguimos acabar montá-la. Depois passámos logo para os tijolos, só que também não conseguimos ir à Madeira, que era uma gera pouca madeira e não conseguimos fazer a casa. Havia poucas coisas. E havia um lobo mau ali a deitar um vento, não é? O fresquinho ou o vento, afinal, é na verdade um teste de resistência. Aqui testam-se casas de todos os tipos e viaja-se até outros mundos com diferentes escalas de tempos e perspetivas. A ciência não é só para gente graúda ou não é só para crianças pequeninas. O nosso objetivo foi tentar abranger aqui, encontrar um tema que faz-se na realidade parte do imaginário de todos nós e explorar a ciência que está por trás. Por exemplo, pegando na história do capuchinho vermelho e do lobo mau. Nós não podíamos fugir da parte da biologia, da ecologia, se quiser, do próprio lobo e desmistificar aqui um bocadinho a ideia do lobo ser mau e porquê que ele é mau. E, portanto, toda a gente sabe, toda a gente conhece na história aquelas perguntas típicas, porquê que o lobo tem os olhos tão grandes, porquê que tem as orelhas tão grandes, a boca tão grande. Toda a dentição é muito afiada, se compararmos, por exemplo, com a nossa. Tem a boca bastante larga. Mas porquê? Será que isso não é importante se considerarmos a ecologia do próprio lobo? Portanto, deve fazer aqui uma relação entre a fisiologia e ecologia. Temos aqui a nossa caixa, cheia de sementes para fazer descer. Vamos agitar? Um, dois, três. Com força, rapazes! Vem! 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 Tchau.